Rapaziada, meu nome é Thiago, você está no canal Posso Ver Com a Mão. Se você é novo por aqui, eu sou um dos sócios de uma empresa chamada Mega Motos Virtual, que foi fundada em setembro de 2003 na Vila dos Remédios. Eu entrei nessa empresa em 2004 como balconista, lá fiquei até 2016, quando fechamos a loja física e focamos, em 2016 até hoje, em vender peças de moto via internet. Nesse tempo todo que eu vendo peças de moto na internet, eu descobri muitas coisas legais, conheci muitos mecânicos, conheci muitos motoboys, escutei muita história, escutei gente usar o óleo o mais podre possível, o mais barato que tinha, e o motor chegar a 120 mil, tem muitas coisinhas que eu aprendi, que eu quero compartilhar com vocês, por isso eu tenho esse canal. Se gostar do vídeo, dá o like, se inscreve, compartilha. A gente está aqui para dar dicas. Como eu falei para vocês, eu tenho a loja, se vocês quiserem conhecer a minha loja, os links estão todos aqui na descrição do vídeo. Se não quiser comprar, só acompanhe o vídeo e faça uma compra segura. Gente, isso aqui é um vídeo de opinião, tanto minha pessoal, como dos mecânicos que eu conheço na minha vida, tá gente? Recentemente, eu nunca tive esse kit aqui na minha loja, mas eu estou vendo aumentar muito venda de embreagem na minha loja, de outras marcas. Eu trabalho com marca Scud, eu trabalho com marca Cobreck, eu também trabalho com essa marca aqui, excelente, WGK, uma embreagem completa. Só que estão perguntando muito para mim em relação se vale a pena você investir. Qual é o preço aqui? Na minha loja, esse valor é R$370,75. Gente, lembrando que eu estou fazendo esse vídeo em janeiro de 2023, no dia 22. Quando eu for subir esse vídeo, eu vou colocar o preço na tela para você dar uma olhada. Pode ser que ele tenha baixado ou diminuído, tá bom gente? Dependendo se você ver esse vídeo em 2025, vai que esse kit de brasil esteja custando mil. Então, é só para a gente ter uma base do dia que eu estou gravando o vídeo. Vale a pena pagar R$300,75 um kit Ramp? Na sua opinião, escreva nos comentários. Vale a pena comprar, pagar? Esse kit vai servir em CG, Titan, Fan, Cargo Start, Bro 160 de 2015 até 2023. Se eu não me engano, é o mesmo kit da XRE190. A XRE190 acho que usa a mesma embreagem. Ou investir em uma embreagem mais barata, por exemplo. Esse kit aqui meu, WGK. Meu WGK, vocês provavelmente, você que conhece um pouco de peça de moto, sabe que isso aqui é... Essa marca é uma marca maravilhosa. Esse kit aqui da R$160,00, da WGK. E esse aqui, esse aqui é parrudo, hein? Ó, ele vem completo. Ó, gente, ó, está lacrado. Lacradinho, tá? Eu vou abrir aqui para vocês. A única coisa que eu quero é aquele like, aquela inscrição, você mostrar para o seu amigo. Ô, Mante, você está querendo trocar a embreagem da sua moto? Vê o vídeo desse trouxa aí, ó. Essa embreagem aqui da WGK, ela vem completa, ó. Ela vem com mola, vem com discos, separadores, ó. Top demais. Custa R$133,75 em janeiro de 2023. Lembrando, gente. E a RAMP, ó, a RAMP, ó para você ver como é diferente, tá, gente? A RAMP, ela tem as suas vantagens e as suas desvantagens. Quando você abre um kitzinho RAMP, é muito estranho porque não é RAMP, é Honda. Isso que me deixa encafifado. Só os discos que são RAMP. Ó, Platôr, original Honda. Cubo, original Honda. Só os discos que são RAMP, tá? Só que os separadores Honda, o peso desse separador é quase o mesmo peso dessa embreagem inteira. Só para vocês terem uma ideia. Eu não trouxe a balança hoje, desculpa, gente. Resumindo, gente. Estourou a embreagem da minha moto. Tiago, o que você recomenda? Vá numa concessionária e compra o kit primeira linha Honda. Acabou o vídeo. Só que, gente, nós somos brasileiros. As coisas estão muito, está caro até para comer. E o intuito do meu canal é fazer com que você mantenha a qualidade da sua moto, tá? Mantenha a qualidade e gaste pouco. Eu sou igual o Július. Eu falo isso em quase todos os meus vídeos. Eu compro do mais barato, só que eu tento comprar uma qualidade um pouco acima, tá? Então, assim, gente, eu sempre recomendo isso para vocês. Tiago, não dá, eu estou sem grana, eu preciso economizar. Eu vou comprar o RAMP, que é metade do preço. Só que o que está acontecendo, cara? Ter canal no YouTube, ter loja e canal no YouTube é maravilhoso. Porque você sempre fica atualizado das coisas novas que tem. E todos os mecânicos que vêm falar comigo, eles falam, Tiago, esse kit Honda, RAMP, é top. Mas esses disquinhos aqui, eu vou te falar, não são tão bons quanto as pessoas acham. Não sei o que acontece. Que esse disco RAMP é muito badarosquinho, tá? Não vou falar, eu não gosto de denegrir marca de ninguém. Só que o que os mecânicos estão falando que estão fazendo, que eu achei sensacional. Eles estão comprando o kit RAMP, só que ao invés de usar o disco, eles estão usando esse disco aqui, ó. Então, eles estão comprando o kit com o disquinho Scud. Nossa, achei isso top, sensacional. Ó, o kit RAMP custa R$370,00 e o disco Scud custa R$45,00. Então, poxa, meio que vale a pena, só que Tiago, não tenho condições. Tá muito caro, não dá. Eu preciso trocar a embreagem completa. Gente, eu trabalho com duas marcas que eu acho excelente. Dificilmente, quase zero, eu tenho garantia. Que é o kitzinho que eu mostrei pra vocês aqui, da WGK. Tá? Um kitzinho muito bom, já vem completo. É tirar um, colocar o outro, ó. Já vem montadinho, tá? O problema desse kit é que eu sou apaixonado pelas molas originais do kit original. Molas de outra marca eu não gosto, cara. E os mecânicos do canal aqui também falam a mesma coisa pra mim. Cara, a mola tem que ser original. Então, assim, gente. Tô ruim de grana, Tiago. Não dá pra eu comprar um kit RAMP e comprar os discos Scud. Invista num disco da WGK. Dê uma chance. Eu acho que vale muito a pena você investir nesse kit de embreagem novo da WGK. Outro kit, cara, que eu vendo há muitos anos, que é muito, 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 muito bom. É o kit da Cobreck. Cobreck nós vendemos muito. Eu vejo muitos vídeos no YouTube de mecânicos falando bem da Cobreck, tá? Eu gosto muito de Cobreck, não vou negar. Então, gente. Tomara que eu tenha ajudado esse inscrito que pediu pra fazer um vídeo sobre esse assunto, tá? Tá bem de grana? Concessionar a Honda. Desce aí um disco original hop aí, um kit de embreagem hop, todas as peças. Dá pra mim aí. Vai ficar caro em cima. Mais ou menos, compra o kitzinho RAMP com disco Scud. Tô duro, Tiagão. Nem o dinheiro com a J eu consigo mais. WGK ou Cobreck. Tá bom, gente? Tomara que eu tenha ajudado vocês a tomar a melhor decisão. Se você tem alguma coisa pra acrescentar, alguma outra marca que você acha top, por favor, escreva nos comentários. Me ajude a melhorar, tá, gente? O YouTube aqui é sempre melhorar. Vocês estão me ensinando muito. Eu não tinha. Gente, um inscrito, eu esqueci o nome dele. Ele é maravilhoso. Eu dei um beijo pra você. Ele falou, cara, compra pra sua loja Cubo Plator WGK e Disco Scud. Meu, eu comprei, tipo, cinco pecinhas de cada um. Vendeu tudo. Na mesma semana, acabou. A procura tá muito grande desse kit, tá, gente? Tomara que eu tenha ajudado vocês. Tomara que vocês façam a decisão correta, tá bom, gente? Muito obrigado por ter visto o vídeo até o final. Compartilha, dá o like, se inscreve, dá o dislike, fala por quê. Muito obrigado, valeu e até a próxima.